Salve, salve, galera! Estou aí para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou precisar muito da opinião de vocês porque já faz 11 dias que eu estou aqui em Portugal, 12 dias! E esse mês aqui, fé em Deus, eu vou comprar meu PS5, tá ligado? Quando eu receber o meu primeiro salário aqui eu já vou comprar um PS5, fé em Deus. Já trabalhei há alguns dias, já estou com... Mano, já estou com, falar assim, 80% do valor... 85% do valor do PS5 aqui em Portugal. Porque aqui é muito barato. Mas a minha dúvida é se eu compro o PS5 Fetch ou Slim. Eu preciso muito da opinião de vocês, o que vocês acham, qual eu devo comprar. Porque a opinião de vocês é muito importante. Eu estou aqui dando uma caminhada, dando uma relaxada. Porque hoje é sábado, não trabalho. Eu estou aqui perto da estação de trem. E, mano, comenta aí qual eu devo comprar. Claro que eu vou comprar qual que estiver disponível na loja. Porque, às vezes, mano, eu acho que o PS5 vai ser muito vendido aqui. O PS5 Slim, principalmente. Vai ser muito vendido aqui em Portugal. E vai ser muito barato. Porque eu estava vendo que o PS5 Slim vai ser 550 euros. E o Fetch aqui está entre 450 e 499 euros. Vai ser 50 euros a mais o Slim para o Fetch. O Fetch, lembrando vocês, eu já tenho no Brasil. Então, o Slim seria uma ótima opção para eu fazer o conteúdo, testar o console. Então, qual eu devo comprar, o Slim ou o Fetch? Se não tiver o Slim na vitrine, eu não vou conseguir esperar. Eu não vou. Sério, eu vou comprar o Fetch mesmo. Porque eu já tenho o Fetch no Brasil. O console é bom. Só que uma vez o cooler e o PS5 Fetch é bom. Tá ligado? Eu tenho no Brasil. Eu vou ficar aqui. Está ventando agora. Vou... Vamos colocar aqui. Porque assim eu consigo conversar melhor. Tampar o microfone aqui. O solzinho está bom hoje, hein, cara. Para trabalhar, hein. Aqui teve um dia aqui de chuva. Era para ter mais dias de trabalho. Mas só que chovendo. Tá ligado? Mas chovendo é foda. Como eu trabalho na parte externa de reboco, né. Aqui eu sou ajudante de pedreiro meio oficial. E o bom é que aqui você consegue as coisas muito rápido, família. Muito barato. Algumas pessoas falam assim. Feira, por que você não compra um computador de última geração neurótico? Família, eu não consigo me adaptar em computador. Eu não consigo. Já tentei. Eu tenho até um computador. Mas falta uma placa de vídeo. Se eu for para o Brasil no ano que vem, eu vou ver se eu compro uma placa de vídeo aqui e levo para o meu PC que eu tenho no Brasil. Mas eu não me adapto em computador. Não é à toa que eu tenho até as tatuagens aqui do Playstation. Qual eu compro, mano? O Slim ou o Fert? Comenta aí. Comenta bastante aí. Porque o comentário de vocês é muito importante. Eu só não vou comprar o Slim se não tiver na loja. Mas se tiver o Slim na loja, eu vou comprar. Porque, mano, é muito barato aqui, cara. Menos que um salário. Eu fechar o mês aqui, eu até falei com o meu irmão. Não quero nem saber. Eu vou comprar. Vou pagar aqui, né. Eu vou ajudar no aluguel, na comida. Mas o que sobrar, se sobrar, mano. Eu vou comprar o PS5. E também, depois eu vou ver se eu compro uma TV ou se não um monitor. Porque eu estou pensando em comprar uma TV para colocar no meu quarto. Eu já uso já no PS5. Depois eu compro um monitor. Porque não vai dar para comprar tudo nesse mês. Tá ligado? Então, estou em dúvida, cara. Não sei. Vamos ver no dia, né. Porque aqui vai ser a Black Friday que se fala. Esse mês agora vai ser a Black Friday. Uma coisa assim que se fala. Não sei se eu não sou horrível em inglês. E vamos ver qual vai ser os preços. Eu quero que vocês acompanhem. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Porque eu vou trazer conteúdo aqui, ó. Presquinho, mostrando o valor aqui das coisas na Europa, Portugal. Que, cara, é muito barato, tropa. Você é louco. Até hoje eu estou, assim, empagnado com os valores das coisas. Que aqui é o lugar que o pobre pode sonhar. Eu sou pobre no Brasil. E eu, tendo meu salário aqui para o Brasil, é um salário de rico. Sério. Porque no Brasil, você tendo um salário de 5 mil, vocês podem se considerar rico. Porque são as coisas que quebram o caboclo lá no Brasil, né. Porque, por exemplo, o PS5 é 5 mil reais no Brasil. Então, se o cara ganhar 5 mil um mês, o cara não compra o PS5. Nem o cara ganhando 5 mil. E aqui não. Um mês, o cara compra um PS5. Claro que se o cara, tipo, pagar aluguel. Mas sempre com as pessoas aqui, dividem o aluguel com outras pessoas. Então, fica mais barato, né. Geralmente, as pessoas aqui dividem o aluguel com outra pessoa. Igual, tá eu, meu irmão e a mulher dele pagando aluguel aqui. E fica barato para nós três. E, mano, eu estou muito feliz, família. Eu estou até pensando aqui. Cara, eu estou pensando assim. Cara, um mês eu vou comprar o PS5. Um mês. Até agora que sem acreditar. É, mano. É Europa, velho. É Europa, é outro nível. Não tem comparação. Então, comenta aí, né. O que vocês fariam? Comprar o Slim ou o FET? Mas, 60% eu quero comprar o Slim. Sem dúvida. Porque o FET eu já tenho. Então, comprar se o... O FET já não seria tanta novidade assim. O Slim é uma baita novidade. Fora que vai ser ótimo para o canal. Então, o Slim é o que eu estou mais querendo comprar. 60%. Só não vou comprar se não tiver. Beleza? Acho que eu vou prolongar mais o vídeo, não. É só essa dúvida que eu estou aqui. Então, me ajude aí comentando. Porque a opinião de vocês é muito importante. Porque vocês que mandam no canal. Vocês que... Eu só estou aqui para criar conteúdo para vocês. Então, a opinião de vocês é muito importante. O que vocês fariam no meu lugar. Comprar o Slim ou o FET. Beleza? Quem puder me seguir no Instagram. Vou deixar aqui na descrição. Beleza? Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis.